Olá, aquarianos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem não sabe, tá? E vamos pra mais uma tiragem do signo de aquário, pra quem tem só o Lua, Acidente, Vênus e Júpiter nesse signo, tá, gente? Aqui na descrição, esse textinho que fica embaixo do vídeo, é só você abrir aí. Eu deixo links pra vocês fazerem o mapa astral de vocês de graça, tá? Pra vocês também acompanharem as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nesse caso de Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, tá, gente? Não é só o signo solar que importa, não, né, tiragem? Pode sair mais informação pra vocês por lá, tá? Pegue somente o que fizer sentido, o que não fizer sentido, você deixa de lado. Às vezes a mensagem só vai pra você, por exemplo, do início até a metade. Aí o resto não faz sentido. Às vezes dá metade até o final. O início não faz sentido, entendeu? Cuidado com isso. Então eu peço sempre que vocês vejam a tiragem até o final, porque às vezes a mensagem vai vir pra você lá mais pro final mesmo, tá? Acontece. Tá? Se nada fizer sentido, mais um motivo pra vocês verem as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, tá? Se mesmo assim não fizer sentido, a gente entenda que às vezes a mensagem não é pra você. Às vezes vem gente no comentário falando, ah, não tem nada a ver comigo, né? Meio que dando um fora, assim, tá vendo uma sua mesmo. Mas isso eu sempre falo, assim, no início do vídeo, né? É muita gente, são muitas energias, gente. A tiragem, ela é temporal. Isso quer dizer, então, que algumas pessoas, a situação que eu vou levar e vai sair aqui já aconteceu pra algumas pessoas. Pra outras vai acontecer agora e outras só uma lá na frente mesmo, tá? Por isso que eu peço sempre que vocês olhem a playlist de aquário. Às vezes uma tiragem mais antiga que eu fiz só vai ressoar pra você agora. Ou de repente tem uma lá pra frente mesmo. É, a tiragem, ela pode vir espelhada, tá, gente? Tirada e espelhada, quando a tiragem da sua conexão sai na sua. É muito comum de acontecer isso, tá? Muito mais do que vocês imaginam, tá? Então, se você não é de aquário, mas você está lidando com alguém de aquário, essa tiragem pode ser pra você, tá? Essa semana eu vou começar com esse oráculo aqui, que é o Kipper de novo. Aliás, eu vou usá-lo muito daqui pra frente. Eu achei quase todas as semanas a tiragem eu vou usar daqui pra frente, porque ele ajuda muito. Dá um direcionamento melhor. Depois eu vou pro tarô. Vamos ver se eu tiro três cartinhas. Hum, essa carta já estava querendo aparecer. Ai, ai, ai. Hum, vamos lá. Prisão, aprisionamento. Essa carta aqui fala de alguém que está se sentindo preso numa situação aí. Amarrado mesmo, tá? No sentido metafórico mesmo, tá? Corte. Alguma situação vivendo corte, justiça, etc, tá? Alguém vai entrar na justiça aí. Alguma coisa quer ser levada pra corte. Pode ser partilha de bens, heranças, sei lá. Questões envolvendo crianças muito forte aqui, tá? Criança, a carta da criança. E no fundo do baralho saiu a ocupação. Que é uma carta que costuma falar de trabalho. Alguém dando, se esforçando em uma situação aí, tá? Jornada vem embaixo também. Ai, gente, no início das tiragens dessa semana, eu estou dando, pedindo desculpas, assim. Porque na semana passada, principalmente nos vídeos... Deixa eu dar uma parada aqui e falar isso. Serviço. Principalmente nos vídeos do elemento fogo, eu fui um pouquinho impaciente na hora de tirar. Principalmente, não na tiragem sim, mas nas mensagens do início da tiragem, tá? Essas mensagens de como funciona a tiragem, etc. Eu fui um pouquinho impaciente. E eu queria pedir desculpas pra vocês. Eu vou melhorar minha forma de falar, tal. Gente, eu não sou uma pessoa grossa. Eu não sou uma pessoa... Eu não sou nada disso, não. Eu sou calminha, até. Mas, às vezes, eu não me expresso... Não me expresso de uma forma, assim, muito... Né? Calma, porque eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, digamos assim. Então, eu meio que falei de uma forma, assim, que parecia que eu tava meio sendo arrogante, assim. Mas eu não tava, não, tá, gente? Então, eu peço desculpas de qualquer jeito. E, a partir de agora, eu vou melhorar muito minha forma de falar nos vídeos, tá? Você ser sempre mais calma, mais delicada na hora de me expressar, tá? Fica-se aí, pedir desculpas, aí. Vou dar uma pauta, que eu vou dar uma ajeitada na câmera. Então... Ah, não. Vou começar com essa orácula, que já é esquecendo. Dei uma ajeitadinha na câmera, isso fica mais, né? É... Mais amplo aqui, né? Eu vou jogar essa orácula aqui também, que é uma orácula dos viajantes. Mas, às vezes, eu vou pegar uma cartinha. Não vai ficar muita informação, tá? Respondendo o chamado, o tempo é agora. Agora é hora. O universo tá falando pra você responder o chamado do universo aí. Pra você começar a agir. Sentir muita sua vaiva, assim. E, no fundo do março, a alegria e deleite. Abra seu coração para alegria. O universo tá te chamando pra você tocar o barco aí. Pra ação. Agora tem uma situação envolvendo o corte aqui, viu? Vamos pro tarô. Todos os baralhos e oráculos que eu uso, tá, gente? Eu deixo na descrição, inclusive com o link. Vamos lá. Aquário. Ai de paus. Começamos bem. E aerofante. E o louco. Pode ser alguém ter envolvimento com casamento ou com contrato aqui, ó. Aerofante fala de contrato. O que mais tem pra falar? Pode ser situação de casamento? Pode. Amantes. Será que vai pro romance? Nove de ouro. Alguém buscando a independência aí. Ou querendo ficar independente. Financeiramente, ou solteiro, ou sei lá. Tá? Essa mãe, essa mãe, essa mãe, essa aqui pode... Mamãe de uma carta fala de escolhas. Principalmente escolha entre pessoas mesmo no romance. Mas eu vou escolher quem eu amo. Como vem uma carta aqui no fundo do baralho... Desculpa. No fundo do baralho, que é o nove de ouro, que é a carta da independência. Eu tô achando que alguém tá querendo ficar solteiro pra poder fazer uma escolha. Isso é independente pra fazer uma escolha de coração. Então, muito provavelmente, uma pessoa que tá amarrada numa situação aí. Vamos tentar entender durante a tiragem. Ah, eu acho que inverteu, tá? Eu vou considerar. Dois de copas invertido. Dois de copas é uma parceria se finalizando aí. Exatamente o que eu falei. O enforcado com o diabo. Vou começar já aqui. Tá? Alguém quer dar um novo início aí? Alguma pessoa quer se tornar independente? Muito pro lado do... Eu vou levar pro lado do relacionamento, tá? Porque... A maioria das pessoas vai ser meio. Tá? Porque o hierofante é parecido aqui. O hierofante é uma carta que fala de casamento mesmo. De contrato de casamento. Mas também pode falar de um contrato de trabalho. De uma sociedade de trabalho. Isso aqui pode ser uma parceria de um trabalho se finalizando. Então, eu vou levar pro lado do romance. Mas se for questão de trabalho, você pode levar aí pra sua situação de trabalho. Pé e como ressoar, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu tô ficando rouca direto. Não reparem ficar bebendo muita água ali. Eu tô ficando muito rouca. Tá? Eu quero dar um novo início aqui. De algo muito apaixonante na minha vida. Como sai o ar de pau, gente. É um novo início de algo muito excitante. E pra mim, às vezes, simboliza uma situação que... Eu era... Como eu acho que fala de algo que te traz vida. Às vezes, pode simbolizar uma pessoa que tava mal há muito tempo. Uma pessoa que tava meio sepática há muito tempo. E quer dar um novo início na vida. De algo que traga de volta a felicidade na vida dela. Então, esse novo início aqui é algo muito excitante pra pessoa da tiragem. Que pode ser você? Sim. Mas pode ser a sua conexão? Pode. Vamos considerar, por enquanto, quem é você aqui. Não vamos considerar que a tiragem tá espelhada, tá? Vamos considerar que essa aqui seja a sua conexão vivendo isso. Mas pega como ressoar. Pode ser você? Sim. De repente, você quer finalizar um contrário de trabalho? Sim, tá? Pega como ressoar aí. E como saiu o amante? Essas amantes falam muitas vezes de questão de romance mesmo, tá? Então, vamos considerar aqui que é espelhada. Essa pessoa quer dar um novo início aqui, muito claramente, com você, né, gente? Porque saiu o amante aqui que fala de escolha entre pessoas. Ela percebeu que ama você mesmo. Tanto que tinha saído o 9 de ouro no fundo do baralho quando eu tirei os amantes. Eu quero me tornar independente porque eu já fiz minha escolha. Mas provavelmente eu preciso me tornar independente porque eu tô preso numa situação ainda. O quê? Um 2 de copas invertido. Eu tô finalizando uma parceria anterior a essa que eu quero ficar. Claramente um casamento pra maioria de vocês porque tinha aparecido o eurofante. O eurofante fala de casamento, tá? Porque, gente, além de eu amar uma outra pessoa, eu tava numa situação aqui, gente, de uma amarra tão grande. O diabo com o enforcado pode falar de uma pessoa que tava te amarrando de um jeito, ou amarrando a tua conexão. Essa parceria que tua conexão tinha, que ela tá querendo se livrar, é uma pessoa que amarra mesmo, é uma tóxica. O que o enforcado pode falar até de sacrifício. É uma situação que me sacrificava, né, de tóxica. Eu quero desfazer de uma vez por toda essa situação. Tá? Me clarifica o 2 de copas invertido. Só que como saiu carta de corte ali, talvez a outra parte queira levar pra justiça. Cavaleiro de copas. Viu? Uma escolha já foi feita, já. Alguém finalizando uma parceria pra poder iniciar com outra. Ó. Eu estou certo que eu quero... 6 de copas aparecendo aqui. 6 de copas faz de reconsideração com o ano passado. Eu estou muito certa do que eu quero. Imperador. Imperador sabe como é que ele quer. A gente tem a ré da própria vida. Não tem dúvida de nada. Tá? Que é finalizar essa situação de uma vez por toda. Oito de copas fala de 10 de copas pra uma situação que eu não tô satisfeita. Que não me completa emocionalmente. Sempre falta alguma coisa. Além de uma pessoa que me amarra. Tá? E eu percebi isso com julgamento também. Julgamento é uma carta que fala de você ter discernimento de uma situação. Você vê as coisas como elas são. Eu acordei e percebi que isso aqui não é pra mim mesmo. Tem que meter o pé nessa situação aqui. Essa parceria aqui. Mas é uma carta também que fala de pessoas ou situações que retornam. Tá? Pessoas do passado que retornam também. Tá? Mas é uma carta de você ter discernimento total. E nesse discernimento eu percebi que eu preciso realizar um sonho meu. Que sem você... Você é um sonho pra mim. Quando sai a nova de copas assim, gente. É muito assim. É um sonho que eu quero realizar. A nova de copas é uma carta que fala de sonhos atendidos. Realizados. De comemoração. De reconciliação. Uma carta de muita felicidade. Porque sem você eu fico nesse energia de três espadas. Coração partido. Tá muito relacionamento, tá, gente? Muita copa já. Muita copa. E amantes. Eu quero finalizar uma parceria porque eu quero oferecer amor pra outra pessoa. O cavaleiro de copas saiu aqui. Oferecimento de amor. Tá? Amantes. Eu não sei porque eu vou clarificar isso aqui porque tá tão óbvio. Eu só vou clarificar o amante e depois eu vou continuar tirando aqui embaixo. Tá muito óbvio. Rei de copas com quatro de espadas. Rei de copas é o rei da mão. Energia da pessoa dá tiragem mesmo se for mulher. Essa pessoa tem muito sentimento por você. É um sentimento muito maduro. Tá? Muito maduro. Meu rei é um rei, né? E veio quatro de espadas aqui. Eu tô sentindo que essa pessoa tá montando uma estratégia ainda. Porque como eu vejo essas cartas aqui no oráculo, tem uma pessoa aprisionada aí. Você lembra que saiu o diabo? O diabo fala exatamente disso aqui. É a pessoa que te amarra. Uma pessoa tóxica. No fundo do baralho aqui. De novo. No fundo do baralho. Ai de ouro, sete de paus, cavaleiro de paus. Eu quero dar um novo início de algum só na minha vida. Só que eu tenho que ficar o tempo todo me defendendo. Sete de paus é uma carta que fala de a necessidade de eu ficar sempre na defensiva. Defendendo o meu espaço. Lutando pelo meu espaço. Se eu tô tendo a necessidade de defender, é porque tem alguma pessoa querendo atrapalhar, né? Tá? Cavaleiro de paus é tipo assim. Eu quero me jogar por aí. Continua a tirar, de tarô. E sai essa carta de corte. Nossa. Oito de copas. De novo, né? Dois de ouro. É uma pessoa tentando se equilibrar ainda. Gente, ela pulou duas espadas. Falando do baralho, sete de espadas. Voou duas espadas aqui. Eu vou ter que aceitar. A carta da sabotagem pelas costas. O que eu tô falando? Eu quero abandonar essa situação de uma vez por todas. Dez costas mesmo. De novo, oito de copas. Dua de espada é uma carta que fala também de algo que pode estar sendo escondido de você. Você não tá vendo. Tá? Ainda mais que um sete de espada. Gente, sete de espada é uma carta que fala de sabotagem pelas costas. Traição. Mentira. E que esse dois de espada tá com... Caiu aí, tarô. Oitão tá lidando com uma pessoa extremamente injusta. Dois de espadas, tarô. Tá aí por quê? Nove de ouros. Dez de ouro é uma carta que pra mim fala de casamento com três de copas embaixo. Dez de copas é uma carta que fala de mais pessoas envolvidas. E que esse nove de ouro tá com dois de espadas, tarô? Dez de ouro é uma carta que fala de casamento com dois de ouro. E que a dor de espada está com um nove de ouro? Inverteu, tá? Vocês viram que ela inverteu. O enemito invertido. Quatro de copas. A estrela. Seis de copas de novo. Alguém com saudade de alguém no passado aí. O enemito invertido vai falar de tanta coisa. Pode falar de... Me fala desse enemito invertido. De uma pessoa extremamente... Às vezes o enemito invertido pra mim pode simbolizar até uma depressão. Pode falar alguém saindo da reclusão. Alguém não lidando com uma situação sem sabedoria. Não tá usando a sabedoria de vida. E que o enemito sai no invertido, tarô? Ai, carta demais. Só o louco e a rainha de copas, viu? E que o enemito tá no invertido, tarô? Falta de sabedoria. Alguém não saindo da reclusão. Ai, caiu. Pagem de paus. Nove de copas, dois de ouro, usa a lua. Oito de espadas. Me fala mais sobre esse enemito invertido, tarô. Com página de paus. Gente, a lua. A lua. Três de ouros. As de ouros. Quatro de paus a força. Alguém vestindo uma máscara aí. Tá meio confuso ainda. Por que esse dor de espada tá aí, tarô? Essa pessoa tá vestindo uma máscara ou ela tá em negação? Mas tem que ser que ela esteja em negação. Tem que ser que ela esteja em negação. Dou de espadas. rei de paus. Rei de paus é rei da ação. Cavaleiro de pau, gente. Ai, 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 ai. Assim, gente. Vamos lá. Dou de espada. Dou de espada é uma carta que fala de máscara. Eu tô vestindo... Eu tô aqui... Não no mau sentido, entendeu? Sabe quando você tem uma coisa que você quer guardar pra você e não quer contar pra ninguém? Eu tô, de repente, fazendo... Fingindo pras pessoas que tá tudo bem, mas eu tenho coisas dentro de mim que eu não quero ficar contando pras pessoas. Vou dar um exemplo. Eu tô no casamento que eu tô terminando, que eu não quero mais a pessoa. Já informei pra pessoa que eu quero me separar, mas tô vivendo na mesma casa que ela. Ela não aceita o casamento. Então, tem que vestir uma máscara o tempo todo pra não ter que ficar batendo de frente com essa pessoa. Enquanto eu vou tocando a minha vida pra frente escondido. Não é uma coisa errada, mas sim. É uma defesa sua. Dou de espada pode falar disso. É como se eu estivesse tratando a minha independência, mas... Eu não tô... Eu tô fingindo pra pessoa que eu tô lidando que... Não tô fazendo nada. Nova de ouro é a carta da independência. Tá? Eu já tomei essa decisão. O rei de paus é o rei da ação. Eu estou agindo. Tá? Eu estou agindo. Eu tô vestindo uma máscara pra essa pessoa aqui, mas eu tô agindo. Já tô tratando. Aí saiu o eremita no invertido. O eremita é uma carta que fala de ficar sozinho. Quero ficar sozinho no cantinho. No meu canto, no cantinho e tal. Levando a minha vida lá. Fazendo as coisas sozinho no meu jeito. É uma carta que fala de uma solidão que você fica bem sozinho. Você não... Só que eu quero sair dessa energia. Por quê? Porque eu quero oferecer amor pra alguém. Só que eu não posso ficar batendo de frente com essa pessoa que eu tô aqui. Você lembra que tem aí a carta da justiça? Numa dessas tiragens aqui tinha saído sete espadas no baralho. Que o macato pode falar de uma pessoa que joga sujo. É injusta. Que faz coisa pelas costas. Então tem que ficar o tempo todo escondendo com a lua. A lua faz coisas ocultas. Que eu tenho na minha cabeça uma ideia que me excita muito. Me traz muito a vitalidade. Se lembra do ar de pausa aqui? O pai de pausa pode falar disso. Alguma situação, alguma ideia que me excita. Mas eu vou ficar escondendo. Eu não quero bater de frente com outras pessoas. Tinha saído três de ouros aqui também. Se lembra? Fiz a minha escolha aqui com os amantes. Eu tenho muito amor com esse rei de copos. Mas eu tô no momento apontando uma estratégia. O quarto de espada é uma carta que fala de estratégia. Mas também de você ficar um pouco sozinho na paz de Deus. Tá vendo? Até essa pessoa tá me editando aqui. Sozinha. Tá? E essa lua tá aí por quê, Tarot? Vou clarificar a lua de novo. Já que eu tô me sentindo essa energia de aprisionamento. Eu vou fazer. Vou vestir uma máscara pra pessoa que eu tô. E vou tacar minha vida escondida mesmo. Fazendo as coisas escondidas. Mas não é no mau sentido, gente. É uma questão até de sobrevivência, né? O que que essa lua tá aí? Inverteu de novo. Sete de copas invertidas. Exatamente isso. Sete de copas é uma carta que fala de escolhas e confusão. Eu não sei que escolha e o que que eu faço. Mas quando ela vem invertida, a minha escolha já foi feita. Tá? Só que eu vou ficar escondendo. Rainha de copas. O que que eu falei? Temos um casal. A escolha já foi feita. Já que essa pessoa provavelmente não vai aceitar. Essa pessoa que eu tô casada aqui. Que eu tô querendo me divorciar claramente. Então eu vou ficar escondendo. Ela tá me prendendo aqui. Ocupação. Uma carta que fala de também você está investindo em alguma coisa. Não necessariamente trabalho. Você está investindo em alguma coisa. Embaixo da ocupação, saiu a jornada. Que é uma carta que fala de uma nova jornada. Não, mas é uma carta que também fala de viagem. Alguém se preparando pra uma nova jornada, mas não tá falando. Não tá batendo de frente com a pessoa que tá lidando no momento. Aqui embaixo, ó. Pensamentos. Alguém pensando em você aí. Se tiver vindo espelhado. Pra muitos de vocês, tá vindo espelhado mesmo. Parece que é a sua conexão vivendo isso aí. Mas de novo. Isso eu vou ser repetitivo e chato. Pode ser você vivendo isso aqui. De repente é uma questão de amizade. De trabalho. Entendeu? A escolha já foi feita. Não tem mais dúvida nenhuma aqui. Vamos jogar mais umas cartas aqui aleatórias. Essa pessoa também talvez esteja buscando sua independência financeira. Pra poder te oferecer amor. Não sei. Ou você também tentando buscar sua independência financeira. Sério numa situação. Só que você não tá contando pra ninguém. E você já não tem mais dúvida que você quer isso. Você não tem dúvida mais. Essa acerdotisa acabou caindo aqui. Essa acerdotisa fala de coisas ocultas também. Na caladinha da noite. Ai, meu Deus. Muita carta. Eu não quero tudo de carta não, gente. Porque fica muita carta. Esse baralho já é grande. Entendeu? Eu não sei se você quer aparecer essa criança. Que você tem o envolvimento com criança. Enfim. E acho que inverteu. Ah, não. Temperança. A estrela. Rainha de copas aqui embaixo. Pagem de copas. Tô falando? Acho que eu vou até finalizar isso aqui. Temperança tá aí por quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma situação, uma situação nova vai te trazer muita alegria, se for você aqui. Rainha de paus. Aqui já temos um casal. Rainha e rei de paus. Ais de ouros. Quatro de paus. Três de ouros. Cavaleiro de espadas. Pra finalizar a tiragem, porque tá muito óbvio pra mim. Essa tiragem vai ser até curta, eu acho. Não tem muito o que falar, não. Vamos ver. Mais cartas. Acho até estranho. Eu sou tão detalhista, quando a tiragem fica assim, 20 minutos, 25 minutos, eu já estranho. Quando ela é rápida, eu já estranho. Dez de paus. A carta do todo. De saco cheio, vou meter um pé. O rei de ouros. O julgamento. O julgamento. Gente, assim, eu não vou ficar repetitiva, entendeu? Eu vou ficar muito repetitiva. Temperança. Temperança. A próxima carta fala, eu quero buscar o equilíbrio na minha vida. A paz, a harmonia. E a carta também fala de reconciliação pra mim. Tá? Porque eu quero me conectar com essa rainha de paus aqui. Que é a minha parceria, ó. A pessoa decidida. Uma pessoa independente, caliente. Uma pessoa, sabe, que se dá valor. A pessoa confiante. Eu sinto que essa pessoa é o meu parzinho aqui. Perfeito, é. Entre aspas, né? Ninguém é perfeito. Tá? E essa pessoa vai me trazer equilíbrio de volta. Que eu não tinha antes. Porque a situação que eu tava antes, além de ser... Além de ser uma amarra, era uma situação extremamente cansativa. Porque se eu der de pausa aqui, der de pausa, eu ficava todo de saco cheio. É uma carta que fala de cansaço. A situação que eu tava antes era cansativa. Essa pessoa deixava tudo nas minhas costas, sei lá. Ou se trabalha que eu tava antes, todo mundo deixava as tarefas tudo pra eu fazer. Sabe, aquele negócio que você tem um cargo na... Você tem um cargo numa empresa e a pessoa fala assim, ah, mas você vai ganhar uma promoção. Vai virar gerente, não sei o que, não sei o que. Aí você triplica o seu trabalho e vem aqui em achas a mais, assim. Todo mundo bota tudo nas suas costas. Essa é... Não, deixa. Pode ser um homem, tá? Eu percebi que um julgamento... Porque que eu... Pra eu me tornar... Desculpa. Pra eu me tornar uma pessoa estável, eu... Eu entendi com o julgamento que eu... Eu preciso sair dessa situação aqui pra me tornar uma pessoa estável. Julgamento é uma carta que fala de você ter discernimento, de você ver a situação como ela realmente é. Tá? E pra eu buscar a minha estabilidade com o rei de ouros, que é pra mim a energia da pessoa, da atiragem, mesmo se for uma mulher. O rei de ouros, ele é estável, equilibrado, harmonia em tudo na vida. Eu preciso finalizar a situação cansativa. E também me reconciliar com essa pessoa que eu amo, né? Que são o amantes aqui. Essa é o ser de pausa, a carta da vitória. O louco, que é uma carta que fala de início de uma nova jornada. Tá? Mais uma carta pra finalizar? Mas eu não sei se essa pessoa levou... Se a outra parte levou sua conexão pra justiça. Vai ficar repetitiva, mas... Não tem dúvidas aqui não, tá? Não existe dúvida mais. Ah, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Não tem mais dúvida. O louco, gente, eu vou finalizar aqui porque vai ficar muito repetitivo mesmo, tá? Eu quero formar uma parceria com você também. Além de eu te amar, ter paixão por você, eu quero construir algo com você. O 3 de ouro fala disso. E o 3 de ouro, gente, é uma carta que fala de parceria, principalmente no trabalho. Se for uma questão de trabalho, essa nova oportunidade aí que estão te oferecendo, sei lá, que você tá de olho, você vai ter muitas parcerias lá nesse ambiente de trabalho. Tá? Além de você amar, você vai ter uma parceria bem sólida, né? O 3 de ouro fala de parceria só, de construir algo juntos. E de novo, o louco é uma carta que fala de início de uma nova jornada aí, tá? Então, é isso, gente. Isso não vai ficar muito repetitiva. Essa pessoa vestiu uma máscara pra essa pessoa que ela tá conectada. Ela não quer mais essa situação, tá? Ela tá agindo nos bastidores pra poder finalizar isso. Mas, primeiro, ela precisa de sua independência financeira, principalmente, tá? Pra ela te procurar. Se ela não te procurou ainda, porque tem muito provavelmente alguma questão envolvendo dinheiro. Buscando a independência. É uma pessoa buscando a independência. Vou jogar aqui o oráculo aqui, Keepers of the Lights. Pra saber o que a gente tem pra falar. Lembrando o oráculo, gente. Respondendo ao chamado, o tempo é agora. Agora é a hora. E, alegria e deleite. Abre seu coração pra alegria. Se for você vivendo isso aqui, o universo tá falando pra você continuar nesse ritmo aí, tá? Que a nova jornada que você vai ter aí, independente de você se relacionar com alguém ou não, vai ser muito excitante. Tá? Muito equilibrada também. Mas o universo tá falando pra você realmente fazer as coisas meio quietinha e não contar pra ninguém, não. Tá? Fica quietinha mesmo. Não sei que a minha pessoa esteja muito confiante. Hum, hum, hum. O que que eu falei? Intenção focada, viu? Pense sobre o que você deseja. Mire lá no alto. Espere o melhor, que o melhor resultado é possível. O universo tá falando pra você continuar nesse ritmo. Não parar. Tá? Pense no que você deseja. Mire lá no alto. Espere que a... O resultado, né? O melhor resultado possível. O melhor resultado possível. Espere o melhor resultado possível. Continue trabalhando. Continue focado no que você tá fazendo. mas, ó, um pouquinho de seri, não conta pra ninguém, não. Se forem vocês aqui, né? O que que eu falei? Casamento. Essa situação envolve casamento. Pra maioria de vocês. lembrando que hierofãs também pode falar de contrato de trabalho, tá? Essa carta aqui, ocupação, parece uma pessoa... Não, uma pessoa que trabalha, parece que ela tá... Porque assim, gente, olha só que coisa engraçada. Ela tá aqui trabalhando, né? A ocupação é a carta que fala que tá trabalhando. Mas no fundo dela vem... Embaixo dela vem a carta que fala de jornada. E é uma pessoa pegando um trem aqui, meio que viajando. É a mesma coisa que uma pessoa estiver trabalhando pra poder meter o pé, mas ela tá meio que fingindo que tá lá trabalhando com outra coisa. Eu tô sentindo uma energia, assim, vestindo uma máscara, literalmente, tá? Não no mau sentido. Eu tô trabalhando aqui pra iniciar uma nova jornada, uma viagem. Mas assim, pra todo mundo, eu tô como se eu tivesse trabalhando em outra coisa. Não tô contando pra ninguém. Mais uma só. Continuo fazendo isso. Alguma pessoa tá querendo te aprisionar, se for você, nessa questão. Não deixe. Mas fica ligado que essa carta aqui de corte, de coisa de parte de justiça e tal, talvez essa pessoa queira te levar pra justiça. Eu não sei. Vamos tentar ver depois, né? Nossa, caiu um monte agora. Amor não correspondido. Não há química suficiente para que se leve esse relacionamento adiante. Se for você aqui, você não ama essa pessoa. Se for sua conexão, sua conexão não ama essa pessoa, não ama você. Tá? Não tem amor aqui nenhum. Flerte. Uma carta que tá de flerte. Quando vocês se reconectarem aí, né? Se for questão aí de romance mesmo. Pra vocês ficarem paquerando, tá? Se curtindo aí. Não sei a tradução dessa carta não, mas é mais ou menos isso mesmo. Química. Há uma grande, uma forte atração magnética entre vocês. E conversa de coração para coração. Fale sinceramente dos seus sentimentos um com o outro, tá? Então, quando vocês se recomprarem aí, troquem informações. Se soltem, falem realmente o que vocês sentem um para o outro, tá? Mas... É isso. Tá? Então, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Aqui na descrição do vídeo. Deixo sempre links para vocês fazerem uma pastagem de graça. Aí, de repente, tem mais informação sobre essa situação aqui. Nas outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, né? Tem informação adicional. Não sei. Tá? Aí, semana que vem, eu venho com mais vídeos para aquário. Tá, gente? Um beijinho. Tchau, tchau.